O tema de hoje é coisas que o médico que quer se tornar endocrinologista precisa saber sobre hipotireoidismo e gravidez. Pra gente começar a conversar, eu vou te dizer por que eu escolhi esse tema hoje. Então assim, esse tema ele é bastante importante, né? O fato de eu ter escolhido ele pra gente discutir hoje, foi porque, na verdade, hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem de uma ex-residente de endocrinologia, então uma endocrinologista, que se formou aqui, onde eu trabalho, onde eu sou preceptora da residência de endocrinologia. E ela me mandou a seguinte mensagem, a conduta que eu tomei foi adequada ou não? Que eu me senti, assim, na dúvida, né? Me senti em dúvida. Então ela atendeu uma paciente, 38 anos, que a procurou no consultório, com uma história de que ela tem um diagnóstico de hipotireoidismo, e esse diagnóstico, ele já tem cerca de 10 anos, e inclusive com taxas de anticorpos, né? Antitpo, então autoanticorpos antitireoidianos, né? O antitpo elevado, bastante elevado, na verdade, com um antitpo de 1.500, né? Então níveis bem elevados de anticorpos, mostrando, então, que esse hipotireoidismo dela é causado por tireoidite de Hashimoto, né? Ela tem autoimunidade na tireoide. E aí, ao longo desses 10 anos, desde o diagnóstico, ela vem em tratamento com levotiroxina. Ela procurou várias vezes, em várias oportunidades ao longo desses 10 anos, opinião médica sobre engravidar. Em várias ocasiões, ela foi desencorajada de engravidar, e foi dito pra ela que uma gravidez, no contexto dela, estaria contraindicada, porque esses níveis elevados de anticorpos antitireoidianos, né? De antitpo, esses anticorpos, eles levariam a malformações no febre, se ela engravidasse. Ex-residente, essa atual endocrinologista, ela deu uma resposta, né? Pra paciente, mas ela não se sentiu muito segura, então, por isso ela me mandou a mensagem, ela querendo saber se a resposta que ela deu foi adequada ou não. Vamos lá, né? Então, é claro que você vai querer saber qual foi a resposta que ela deu, e se eu concordei ou não, né? Se eu endossei a resposta dela ou não. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero aproveitar pra responder. Me perguntam assim, será que o hipotireoidismo pode comprometer a fertilidade? E aí, olha, a resposta é sim. Então, se uma mulher quer engravidar, e ela tem hipotireoidismo, e esse hipotireoidismo não é tratado, isso pode, sim, dificultar, esse é um fator, né? Que a gente já conhece bem, que é um fator pra diminuir a fertilidade. Então, se a gente comparar uma mulher com hipotireoidismo que não está em tratamento adequado, com uma mulher em eutireoidismo, aquela sem doença tireoidiana, as chances de engravidar são menores na mulher que tem um hipotireoidismo descompensado. A autoimunidade tireoidiana, né, que ela é detectada pela presença de alto anticorpo antitireoidianos presentes na circulação, ela também é um fator pra comprometer a fertilidade. Então, assim, mulheres que têm tireoidite de Hashimoto, elas têm mais dificuldade pra engravidar do que mulheres que não têm tireoidite de Hashimoto. Agora, isso significa que isso impede a fertilidade? Não, isso não impede a fertilidade, né? Isso é um fator pra diminuir as taxas de fertilidade, o que não quer dizer absolutamente que uma mulher com tireoidite de Hashimoto não possa engravidar espontaneamente. E aí, dito isso, agora vamos falar da gravidez propriamente dita, né? Uma mulher que tem hipotireoidismo, ela pode engravidar? Bom, então vamos lá. É bom que a gente já vai desmistificando coisas, né? Que às vezes tem coisas que são mito que, pra mim, assim, como endocrinologista, às vezes nem me ocorre essa possibilidade. Mas, enfim, assim, nem me ocorre que as pessoas estejam pensando dessa forma. Mas, assim, a vida mostra que muitas vezes as pessoas têm mitos, né? Que precisam ser desfeitos. É o seguinte, a mulher que tem hipotireoidismo, ela pode sim engravidar. O que acontece é que uma mulher com hipotireoidismo, ela vai precisar de um segmento especializado, específico, pra questão do hipotireoidismo. O que que acontece? A gravidez, fisiologicamente, né? Em condições fisiológicas, a gente tem uma série de alterações do organismo que são adaptativas. Então, o que que vai acontecer? A gente tem alteração na economia do iodo, a gente tem alteração na produção de hormônio tireoidiano, a gente tem alteração nas globulinas transportadoras. Então, o que que acontece, basicamente? A mulher que engravida, ela vai precisar produzir mais hormônio tireoidiano. Por quê? Porque ela vai precisar prover hormônio tireoidiano para o feto ao longo de toda a gestação. No primeiro trimestre, 100% do hormônio tireoidiano fetal provém da mãe. A partir do segundo trimestre da gestação, o feto já começa a produzir hormônio tireoidiano. E aí, ele divide isso, a tireoide fetal divide com a mãe o provimento de hormônios tireoidianos. Mas a mãe continua provendo hormônio tireoidiano durante toda a gestação. Então, é maior proporção, né? De 100% da necessidade no primeiro trimestre e depois vai diminuindo, mas continua provendo. Além disso, durante a gravidez, a gente tem aumento da superfície corporal. Aumentou a superfície corporal, vai aumentar a necessidade hormônio tireoidiano. E daí, para se produzir hormônio tireoidiano, precisa de matéria-prima. E a matéria-prima, necessariamente, vai precisar ingerir, né? A gente, no caso, a mulher gestante, vai precisar ingerir o iodo, né? O iodo é a matéria-prima essencial para a produção de hormônio tireoidiano. Então, a gente tem também aumento das necessidades de iodo. Além disso, o estrogênio aumentado durante a gravidez, né? Que a gente vai ter uma produção maior de estrogênio na mulher gestante, né? Ao longo de toda a gravidez, esse estrogênio vai estimular a globulina transportadora de hormônios tireoidianos no plasma, que é chamada de TBG. Então, se aumenta a TBG, isso também é um fator que aumenta a necessidade de produção de síntese, né? De hormônio tireoidiano, para que a fração livre do hormônio permaneça dentro dos níveis normais. Porque se aumenta a globulina transportadora, você vai ter mais hormônio livre ligando na globulina. Portanto, vai precisar mais produção de hormônio para manter a fração livre constante. Essas alterações, na verdade, elas resultam em um aumento, demanda de hormônio tireoidiano. E daí, numa mulher que tem a tireoide funcionando normalmente, essas adaptações vão acontecer. E a própria tireoide da mulher vai produzir mais hormônio e vai manter essa dinâmica dentro do normal. No entanto, uma mulher que já tem diagnóstico de hipotireoidismo, isso significa que a tireoide dela não tem a habilidade de produzir hormônio em 100% necessidades. Então, quando uma mulher com hipotireoidismo engravida, o que a gente vai precisar fazer vai ser aumentar a dose da levotiroxina que ela está em uso. Em geral, esse aumento vai ser de 20% a 40% da dose ela vinha utilizando. E, em geral, a gente vai pensar em um incremento de 30% na dose levotiroxina. Vai contra a maioria das condutas em diversas condições, diversas doenças. Quando a mulher engravida, a conduta vai ser suspender o tratamento. E aqui não. No hipotireoidismo, se a mulher engravida, a gente já faz aquela cultura. Por favor, não suspenda a levotiroxina. Pelo contrário, a gente vai precisar aumentar a dose. Então, uma mulher com hipotireoidismo que engravida, a gente vai precisar aumentar a dose da levotiroxina. E fazer um acompanhamento regular durante toda a gestação. Para que a gente possa fazer ajustes na dose da levotiroxina. De acordo com as demandas ao longo da gravidez. Mas não existe nenhum impedimento para que a mulher com hipotireoidismo engravide. Voltando lá, né? A história que a minha ex-residente contou. O que foi dito para essa paciente foi que os níveis elevados de antitpo, né? De 1.500 que ela apresenta. Seriam um fator para produzir malformações fetais. Então, só para a gente desmistificar, né? Porque aqui também é uma oportunidade da gente desmistificar. Isso não existe, né? Os autoanticorpos da tireoidite de Hashimoto. Eles são apenas marcadores da presença de autoimunidade tireoidiana. Eles não atacam nada, né? Então, assim, não existe essa correlação entre malformação fetal. E a presença de títulos elevados de autoanticorpos antitireoidianos. Não, eu queria te falar que, assim, porque quem quer se tornar endocrinologista, se não fez residência médica, necessariamente vai precisar fazer a prova de título, né? A prova do TIM. E aí, olha, só para você ter uma ideia, é o seguinte, ó. Na prova do TIM, sempre cai tireoide e gravidez. O assunto tireoide, de uma maneira geral, né? Ele está presente na prova do TIM em 15 das 100 questões da primeira etapa. E pelo menos um caso clínico da segunda etapa, né? Já que as doenças tireoidianas são muito prevalentes. E dentre essas 15 questões da primeira etapa, só para você ter uma ideia, eu fiz um levantamentozinho rápido. Na prova de 2018, dentro dessas 15 questões, tinham duas que eram sobre hipotireoidismo e gravidez. Casos clínicos, né? Dentro da prova da primeira etapa, questões de múltipla escolha. Os dois casos clínicos eram de pacientes com hipotireoidismo que engravidaram. Já na prova de 2019, caiu uma questão também, que foi uma questão sobre fisiologia das interações tireoide e gestação. Exatamente aquilo que eu estava explicando, do que acontece fisiologicamente na gestação. Então, tinha uma pergunta sobre isso na prova de 2019. Na prova de 2020, que aconteceu agora em novembro, também caiu esse assunto. Caiu uma questão sobre hipertireoidismo. Era um caso clínico de uma paciente com hipertireoidismo que engravidou, enfim. Então, tudo isso só nos reflete a importância desse assunto para o médico que quer se tornar endocrinologista. A prova de título, ela vai pedir esse assunto justamente porque é um tema importante. Isso você vai ver no seu dia a dia, se já não está vendo pacientes nesse contexto. Eu posso te responder a pergunta que não quer calar, né? Então, eu te contei a história da minha ex-residente que me pediu opinião, né? Me pediu ajuda. Ela atendeu uma paciente com diagnóstico de hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto. Ela tem 38 anos hoje. E ela tem esse diagnóstico há 10 anos. E ao longo desses 10 anos, ela vem recebendo a orientação de não engravidar. Porque a gravidez estaria contraindicada devido à possibilidade de os autoanticorpos antitireoidianos que estão elevados nessa paciente poderem provocar malformações fetais. Bom, e aí depois de tudo isso que eu te falei aqui, acho que você vai concordar comigo que assim, que isso é absolutamente descabido. Essa orientação foi muito infeliz, né? Totalmente inapropriada. E essa paciente passou 10 anos da vida dela, né? Dos 28 aos 38, sendo privada da possibilidade de engravidar de uma maneira totalmente inadequada. Então, qual que foi a orientação a endocrinologista deu? Ela disse, olha, isso não é verdade. Os autoanticorpos, eles não vão provocar malformação nenhuma. Então, assim, você não tem contraindicação engravidar. Então, assim, se você deseja engravidar, vamos em frente. E a única questão é manter um controle do hipotireoidismo, né? Então, manter um TSH dentro da faixa ideal, entre 0,5 e 2,5, né? Na metade inferior do intervalo da referência. E uma vez engravidando, fazer os ajustes de dose, né? Já que existe um aumento de demanda de hormônio tireoidiano na gestação. E essa orientação que ela deu, ela quer saber se foi correta. Então, essa foi uma orientação super correta, né? Era isso mesmo que precisava ser orientado pra ela. O que eu tenho a acrescentar nessa história toda, é que é lamentável, né? Esse tipo de orientação tenha sido dado. Porque hoje, aos 38 anos, a taxa de fertilidade dela pode não ser mais a mesma, né? Isso é informação da própria ginecologia obstetrícia. Então, mulheres a partir dos 36 anos, né? De 37 em diante. Elas têm uma diminuição significativa na sua taxa de fertilidade. Além de haver um aumento na possibilidade de anomalias cromossômicas, né? Por uma gestação espontânea nesse contexto, né? A partir dos 37 anos. Então, assim, hoje o cenário pra ela engravidar, do ponto de vista obstétrico, ele é bem menos favorável do que ao longo desses 8, 10 anos que se passaram. Então, assim, isso reforça pra mim a importância. Bons médicos sejam ao redor dos nossos pacientes, dos nossos potenciais pacientes. Eu tenho uma razão que me faz trabalhar com isso, trabalhar na formação de endocrinologistas. Eu realmente acredito que, ajudando a formar endocrinologistas de excelência, eu tô ajudando a promover um melhor atendimento, uma melhor promoção de saúde no nosso país, dentro do âmbito da endocrinologia. E aí, nesse episódio que aconteceu hoje, fica ainda mais claro pra mim, né? Então, se você quer se tornar endocrinologista, precisa de um norte, de um caminho, né? Você não teve a oportunidade de fazer uma residência, ou não vai ter a oportunidade de fazer uma residência aí nos próximos anos. Então, se você passou por aqui, olha, você tá no lugar certo. Porque aqui, eu vou te mostrar o caminho, né? Pra que você desenvolva as habilidades pra se tornar um endocrinologista competente, pra que você possa atender pacientes com doenças endócrinas, de uma forma de excelência, pra que a gente não veja mais, né? Esse tipo de situação que eu presenciei hoje, né? Então, assim, quantos prejuízos, né? Que não são colocados pra pacientes, falta, né? De um bom conhecimento, de uma boa orientação, né? Dos pacientes.